Oi meninas e meninos, e hoje eu vou gravar um vídeo e tá mostrando aqui um negocinho, né? Vou subir aqui, vai ficar assim, eu vou gravar um vídeo de comprinhas variadas, tá? Relevem aí as unhas que estão pra fazer, e eu tô esperando gravar esse vídeo pra pintar minhas unhas com uns esmaltes novos, que eu comprei aqui, falei que eu não ia comprar mais esmaltes, falei, mas comprei, comprei. Ok, então vamos lá, o batom que eu tô usando é esse aqui, da MAC, tá? Ele é original, é o Relentously Red, tá? Ele é mate e ele é bem bonitinho assim, às vezes eu gosto de dar uma variada nas cores, né? Agora eu voltei pros tons escuros. Então vamos lá, eu fui no Shop Dom Pedro agora há pouco, aí cheguei agora em casa, e passei na... Primeiro vou por ordem mesmo, passei na Forever, porque eu sempre gosto de ir lá, e daí tem algumas coisinhas em promoção, ó, e daí eu comprei, não é coisas de maquiagem, mas coisas pra ajudar, né? Comprei esse... Olha, gente, o que eu comprei é um alicate, um alicate, ó, Rose Gold, não vai dar pra ver muito, mas ele é Rose Gold e foi... Tava em promoção de R$20,00 por R$9,95. Tá bem aqui, ó. Então R$20,00 por R$9,95 eu comprei e achei que valeu super a pena, porque foi bem, bem baratinho, né? Porque Rose Gold. Comprei esse negócio aqui, que é escova de limpeza. Essa aqui é pra limpar... É... Acho que dá pra ver. Limpar escova. Limpar escova de cabelo, sabe? E daí... Às vezes fica uns negocinhos brancos, uns pozinhos, daí eu comprei esse aqui, foi R$5,95. Tá? Ela é assim, ó, R$5,95. Comprei também duas pinças, e daí essa aqui foi R$5,95 também, ó. Ela é roxinha, tá vendo? Então achei que valeu super a pena. E por último, na Forever, eu comprei esse negocinho que é pra fazer... É... Depilar, né? Aí no caso, isso aqui fala que é pra sobrancelha, só que eu vou usar pro rosto todo. Que é esse aqui, ó. É tipo, vem a navalha. Foi R$5,95 também, tá? Então vem três lâminas. Eu gostei muito, 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 porque eu gosto... Eu tenho bastante pelo, assim, sabe? No rosto. E eu gosto de... Depilar com isso. Daí eu passei na Riachuelo, e lá tava promoção. Eu sempre gosto de comprar lá aquelas coisinhas de super-herói, porque é muito mais barato. E tem as mesmas coisas, praticamente, que na Imaginário. E daí eu comprei, tava em promoção, você pregava dois produtos e o terceiro era de graça, sendo o terceiro de menor valor, ou igual o mesmo valor, né? E daí eu peguei esse aqui, que já tem um lixinho. É o do Harry Potter, é um lixeiro de carro. Na verdade, a gente queria do Star Wars, só que a gente não achava, não achava mesmo. E daí decidimos pegar esse do Harry Potter. Foi R$25,90. É, tá aqui, R$25,90. Aí eu tava louca atrás dessa garrafinha da Mulher Maravilha. Na verdade, era a outra. Só que qualquer dia da Mulher Maravilha eu tava louca, porque quando lançou, lançou há muito tempo, muitos meses atrás. E eu não aproveitei nada. E daí eu fiquei muito louca atrás, e daí voltou. Só tinha essa garrafinha e um porta-lente de contato, sabe? Bem bonitinho. Aí essa garrafinha tava por R$19,90. Daí eu peguei essa. E o boy pegou essa aqui do Star Wars, que é fosca, de ferrinho dentro e tal. Foi R$25,90 também, tá? E daí, essa aqui... Deixa eu ver. É daquelas geladas, né? Que fica gelada assim, fosca, bem bonita. Squid... E é isso, esse aqui foi dele. E foi isso que eu comprei na Riachuelo. Aí saiu o menor valor de graça, que foi o meu, o meu saio de graça. Daí, eu passei na Ikezaki. E, gente, a Ikezaki tava em promoção em algumas maquiagens. Só que, gente, eu não tô mais... Pra não evitar comprar maquiagem, assim... É... Nacional, né, agora. Daí, mas eu gostei. Eu tenho aquele esmalte da Bruna Tavares, da Estúdio 35. Acho que é Lumina, que se chama. Que ele é aquele efeito igual o da Avon, sabe? Aquele efeito flocado. E eu gosto bastante, e é bem mais barato do que o da Avon. Daí, a Estúdio 35 lançou uma linha Crystal Effect. Que falam que é a mesma coisa. Então, eu comprei dois. Tava em promoção por R$5,90. Aí, eu peguei esse aqui, ó. Que é o... Hashtag lindo que dói. Maravilhoso. Foi R$5,90. Eu acho que eu vou pintar minha unha com esse ou com o outro. Ainda estou em dúvida. E peguei esse aqui, que é um nudezinho. Que esse aqui é o hashtag lindo demais. Então, eu peguei esses dois esmaltos. Foi R$5,90. Não sei qual que eu vou pintar. Eu acho que eu vou pintar com esse aqui. Porque eu estou mais escandalosa esses dias. Estou mais por batons escuros. Voltei as minhas origens. E foi isso, gente. Foi isso que eu comprei hoje lá no shopping. Tinha algumas coisinhas legais. Mas, acabei comprando isso. Gostei bastante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.